Eu devo pagar o IPTU do meu imóvel alugado? Olá, eu sou Ana Luísa Araújo, diretora de locação aqui da Prolar, e hoje iremos falar sobre esse encargo e o que a lei do inclinado diz sobre quem é a responsabilidade de fazer esse pagamento. A lei do inclinado, ela estabelece que a responsabilidade do pagamento do IPTU, ela é do proprietário do imóvel. Porém, é muito comum vermos negociação aonde essa responsabilidade passa a ser do morador, ou seja, do locatário, conforme foi acordado no contrato de locação. Por isso, é muito importante ler atentamente o contrato de locação e verificar de quem é a responsabilidade e como será feito o pagamento deste encargo. Janeiro chegou e com ele vem a renovação do IPTU. Confira na sua cidade como que funciona para realizar o pagamento e obter o desconto, pois muitas delas concedem esse benefício para quem realiza o pagamento até dia 30 de janeiro. Confira como funciona na sua cidade e aproveite essa vantagem.